E vamos voltar a falar dos prejuízos ocasionados pela tempestade que atingiu o Rio Branco da última sexta-feira. Três torres de transmissão de energia desabaram no ramal Aquiles Peré. As equipes constataram que atos de vandalismo contribuíram para o problema. Os parafusos de fixação das bases foram retirados e com a força dos ventos, as torres vieram abaixo, deixando o município de Sena Madureira sem energia elétrica. Vamos ver comigo, quero a reportagem na tela. Jaqueline. Nós estamos aqui no ramal Aquiles Peré, perto da estrada de Irineu Serra, onde caiu três torres da Eletrobras. Essas torres são responsáveis para mandar energia para o município de Sena Madureira. Devido ao forte vendaval que aconteceu na tarde de hoje e prática de vandalismo nessas torres, as torres foram abaixo, ocasionando esse sério problema lá em Sena Madureira. Toda a cidade está sem energia. De acordo com informações, a situação está crítica porque até os hospitais e delegacias estão sem energia elétrica. Eu vou conversar aqui com o Ricardo Xavier, que é assistente da direção da Eletrobras. Ricardo, então está confirmado, foi prática de vandalismo que fez com que as torres viessem abaixo? Isso, foi confirmado, foram retirados os parafusos de sustentação das torres. Com a primeira ventania que teve, ela foi abaixo. São três torres que foram feitas vandalismo nessa linha. Primeira vez que vocês detectam esse problema, dessa prática de vandalismo nas torres? Primeira vez que a gente detecta isso. Até então a gente nunca tinha percebido isso e essas torres são feitas vestuarias nelas periodicamente e não foi detectado nenhuma das vezes. Por isso a gente acredita que isso tenha sido feito nesse espaço curto de tempo, de uma ou duas semanas. Pois é, a gente observa que tem muita gente, muitos trabalhadores, uma equipe de engenheiros da Eletrobras, empresas terceirizadas que fazem, que prestam serviço para a Eletrobras, vários caminhões com equipamentos que estão tentando reerguer as torres para que a energia volte à Sena Madureira. E vocês já sabem quando que volta a energia para lá? Quando que essa situação se normaliza? É, a gente está descolocando todo o material necessário para cá ainda, toda a parte de mão de obra, infraestrutura, né? Vamos fazer toda a iluminação artificial aqui para poder trabalhar a madrugada e a manhã toda. Então a gente está acreditando que o primeiro prazo até o meio-dia do sábado a gente esteja resolvido. A gente observa que as torres não são tão longe umas das outras. E se essa prática de vandalismo tivesse acontecido em outras torres também, poderia ter acontecido também o efeito dominói, as várias torres caírem. Com certeza, com certeza. Se você danifica uma torre e tira a sustentação das outras, a vez que uma cai, o cabo é muito forte, ele não vai arrebentar e as outras torres vão vir abaixo junto com ele. Obrigada, Ricardo. A gente vai tentar aqui chegar perto das torres para vocês verem como que está a situação. O acesso ao local é um pouco complicado porque aqui, vocês observam, tem muita vegetação em torno. Tratores já estiveram aqui abrindo, fazendo uma espécie de ramal para que os trabalhadores possam entrar com seus equipamentos, os caminhões, guinchos, enfim. Mas observa aqui que essa estrutura de ferro é uma das bases que sustenta a torre. Tem vários parafusos soltos e o que a gente observa, situação desastrosa, né? As torres caídas aí ao meio da vegetação, três dessas caíram. Aqui a gente vai tentar pegar a imagem das demais, que também estão na mesma situação que essa. E de acordo com informações aí da Eletrobras, eles vão usar aí todos os esforços. Cerca de 50 homens estarão trabalhando para até meio-dia de domingo a situação em Sena Madureira volte a se normalizar. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta.